Fã invade gravação de DVD de Vitor e Luan pra abraçar o Henrique Juliana E tá dividido opiniões, eu mesmo não gostei Eu vou deixar a minha opinião aqui e vou mostrar tudo pra vocês Roda a vinheta Aô, trem bonito Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, rapaz Se você gosta desse canal maravilhoso, o canal TV, meu sertanejo O seu canal dá atualizações de notícias da música sertanejo Então, fico muito feliz com todo mundo que acompanha Inclusive, recebemos aqui um presente do embaixador, Gustavo Lima Vou mostrar pra vocês em breve um vídeo novo aí, tá? Então, tudo isso aqui é resultado de vocês sempre estarem acompanhando a gente, apoiando a gente E a gente sempre tenta entregar aqui o melhor conteúdo Sempre deixar vocês atualizados aí Então, eu fico muito feliz com o apoio de todo mundo Tá? Então, deixa o seu like aí pro nosso vídeo Nosso trabalho, chegar em pessoas aí que não conhecem o nosso canal Se inscreve no canal se você não for inscrito, seja bem-vindo aí Todo dia a gente posta vídeo sobre a música sertanejo Ah, turma, antes de começar o vídeo, tem que mostrar essa música nova da dupla Taeme Thiago Quem lembra da dupla Taeme Thiago? Vários sucessos aí Você tá doido, tem que respeitar a história de Taeme Thiago Lançaram uma música nova, isso mesmo Com a Japinha Conde Rapaz, um sertanejo com piseira ali, muito animado Bem apegada mesmo de grandes sucessos aí de Taeme Thiago Várias músicas pra cima que eles fizeram sucesso lá atrás, né? Gosto demais de Taeme Thiago Gosto demais de Japinha Conde Ficou muito bom essa música E ela vem viralizando aí nas redes Vou colocar um trechinho aqui pra vocês conferirem E vou deixar o link abaixo pra vocês irem lá no clipe oficial Bom, turma, hoje, quarta-feira Chegamos de viagem ontem, né? Nós fomos acompanhar a gravação de DVD da dupla Vitor e Luan Dupla muito boa, pra quem não conhece aí a música Localiza aí Bebê O grande sucesso deles, né? Eles agora gravaram em Brasília na segunda-feira Com uma energia surreal Com um repertório impecável Que repertório incrível Tem que tirar o chapéu aí pro Dallas Pro Jale Show Pro Vitor e Luan Inclusive, nós fomos lá na gravação, ó Recebemos esse copinho Tomei um drink geladinho A noite inteira ainda é personalizado, hein, véi? A Ju ganhou um copo também Foi muito incrível a gravação do DVD Uma coisa que eu fiquei muito chateado ali Eu acho que mata a vibe Eu vou explicar pra vocês Que é o quê? Invasão em gravação de DVD Nesse DVD Teve as participações primeiro do Guilherme Benuto Depois do Munilo Ruff Após as participações gravarem Pra quem não sabe Eles ficam ali indo um pouco no palco Cantam as músicas de sucesso e tudo mais Então isso aconteceu com o Guilherme Benuto Com o Munilo Ruff Só que aí Os dois participaram E não teve invasão Quando na penúltima música O Henrique e o Juliano foi participar O Vitor e o Luan chamam eles pro palco E aí uma fã invadiu O Henrique A atitude do Henrique foi muito legal ali De abraçar, lógico, né? Ele não vai empurrar a fã e tudo mais Ele abraçou O Henrique é assim também Gosta de abraçar De acolher, né? Mas Na minha humilde opinião Invasão de gravação de DVD É uma falta de noção E de respeito com os artistas Em especial nessa situação Com o Vitor e o Luan Eu sempre falo que Seu direito e seu papel de fã Acaba quando você Desrespeita Invade e atrapalha o outro Não é porque Você é fã Que você pode tudo Que eu sou fã Que eu posso tudo Não, cara Tem um limite, sabe? E principalmente na gravação de DVD Ali na hora que os caras vão entrar Que tem aquela energia surreal das pessoas Porque quando você O artista vai participar pela primeira vez Pra quem não sabe Os artistas gravam três, quatro vezes Na primeira É uma energia surreal Então aquilo ali Transmitido no vídeo É sensacional Não tem explicação E aí você vai e invade Na primeira parte, velho Você quer Você ama o artista Todo artista quer um fã Mas aí você faz uma coisa dessa Você acaba estragando o momento Inclusive depois dessa invasão Muita gente invade Mais de trinta pessoas O Henrique Jurano teve que gravar Quatro, cinco vezes Então assim É uma coisa que vai gravando picadinho Que a energia vai caindo ali, né? Mesmo que Ali em Brasília Estava sensacional Mas é uma coisa que Não tem que acontecer, tá turma? É uma coisa muito chata Toda hora que eles estavam gravando Depois dessa moça ter invadido Alguém invadia Tinha o dia Ela Ah, aquela invadiu Eu vou invadir também Eu tenho o direito de invadir Não tem direito de invadir Tem direito de assistir A gravação de DVD Pedir pra tirar foto Cantar, né? Não invadiu Um momento muito especial A gravação de DVD Caralho, você atrapalhou o magulho, hein, velho? É, quer descer aqui não dá, filha. Volta por onde você foi. Aí podem falar, nossa, Miller, você é muito radical. Nossa, você é muito chato. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Não sou chato, não. Eu vou em gravações de DVD e eu sei como é importante aquele momento ali pro artista. E quando você quebra isso, quando você ultrapassa o limite do fã, sabe? Quando você ultrapassa o limite do fã, muitos artistas falam sobre isso, sabe? Já não acho legal, sabe? Não acho legal. Ainda mais em gravação de DVD. Você tá no show ali, porra, legal, beleza, da hora. Você não vai atrapalhar ali. Agora, gravação de DVD atrapalha. Tem que voltar a gravação tudo de novo. Você dá o direito de outras pessoas invadirem o palco. Então, só aí, só pra você ter uma noção, mais de quatro, cinco vezes tiveram que gravar. Porque sempre invadiram. Sempre ficavam invadindo. Isso é chato, turma. Isso cansa pra quem tá ali horas e horas gravando. Horas e horas concentrado. O diretor de vídeo tá ali, né? Concentrado pra pegar o melhor ângulo. Pra pegar aquela energia, aquela vibe. Pra ser captada aquela vibe. Então, eu não acho legal invasão de palco, tá? Todo fã precisa de... Todo artista precisa de fã. Mas o fã precisa também entender o momento certo pra você querer um abraço. O momento certo pra você pedir uma foto, um beijo. Um autógrafo. Então, não é... Ai, o cara é artista, eu sou fã, eu posso fazer o que eu quiser. Tem muito fã sem noção. Tem muito fã sem noção. E eu tô aqui desabafando, sim, porque não achei legal. Eu que tava gravando esse vídeo. Ainda falei ali, foi até... Né, num... Eu fui um pouco grosso ali, falando... Volta por onde você subiu. Porque ali é tudo apertado, turma. Se a mulher queria descer ali na minha frente, eu não ia ficar ali, sabe? Não ia dar certo. Então, falei, vai, volta por onde você subiu, né? Você já estragou o bagulho, igual eu falei lá. Fiquei puto ali na hora. Pô, você estragou o negócio, velho. Estragou... Imagina se é aquela participação do Henrique Juliano com o Diego Vitor Hugo, que é uma surpresa. Aí você vai e abraça ali. Pô, não vai ser usado aquilo. Vai ter que voltar a gravação. Não vai ser mais surpresa. Então, pô, vamos parar e analisar aí, ó. A galera que quer invadir. Pô, se não é ali quando... Sabe como você poderia invadir? Aliás, nem momento algum poderia invadir, né? Mas quando já tivesse gravado tudo certinho, o Henrique Juliano tivesse cantado as músicas dele... Tanto é que o Henrique Juliano pediu educadamente pra todo mundo, porque não tava dando pra gravar. Pediu, por favor, turma. Esse momento aqui é momento do Vitor e Luan. Vamos respeitar a gravação de DVD. Não vamos invadir o palco. Tanto é que gravou, depois de cinco vezes gravou a música... Eles nem ficaram no palco ali. Poderia estar cantando vários sucessos ali, mas ficado mais uns 20 minutos ali no palco... Cantando pro pessoal as músicas de sucesso do Henrique Juliano. Mas não ficaram porque teve muita invasão. Então, isso é chato. Isso é a minha opinião. Comenta aí abaixo a sua opinião. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. E tchau, tchau.